Oi gente, bem-vindos a mais um videozinho aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu já tô aqui arrumada, vou dar uma voltinha na cidade e aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu for vendo lá, tá? E assim que eu chegar também, já converso com vocês, já mostro mais algumas coisinhas. E se vocês já gostam desse tipo de videozinho, não esquece já de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum videozinho e bora pro vídeo! Então, gente, aqui no atacadão tem pisca-pisca de R$ 9,95, tem também pisca-pisca de R$ 29,95, tem no valor de R$ 24,95 e tem no valor de R$ 13,95. Lembrando que tudo tá no preço de atacado aqui, tá? R$ 17,95 as almofadas, que estão lindas, uma mais linda que a outra. Temos aqui também, ó, toalha de mesa, a R$ 39,95, estão bem bonitas, ó, bem bacanas. Eu achei tudo muito bonito, eu gostei bastante das decorações e das estampas. Ó, R$ 14,95, essas toalhinhas lindas. Aí vem os papai-noéis, gente, olha que lindo, pra pendurar na porta, R$ 9,95. Pode pendurar também, é na guirlanda, na árvore, ó, R$ 17,95. Esse na escadinha, R$ 19,95. Esse outro também, ó, tem os dizeres também, ó, escrito amor, paz. Aí tem os festões também, ó, que tá saindo a R$ 6,95, tem também a R$ 4,95. As guirlandas, R$ 19,95, já enfeitadas, R$ 79,95. Ó, esse papai-noel, ó, R$ 17,95. Tem muita coisa bonita, ó, R$ 24,95. Esses enfeites, olha essa bolsinha de R$ 9,95, que linda. Eu achei ela maravilhosa, ó, pra enfeitar. Tem muitas opções, ó, tem esse daqui também, ó. É muito bonito. É, sim, um mais lindo que o outro, ó, R$ 14,95, R$ 12,95, ó. Os preços também são variados. Aí, ó, pra cá já vem os laços. Tem vários tamanhos também de laços. Tem individual, que tá saindo a R$ 5,95. Os conjuntos também, de laços, tem com esses enfeites, que eu não sei o que que é isso, mas tem assim também, ó. Tem aqui pra cima, ó, essas arvrinhas, ó, tá saindo a R$ 29,95. Tem bota pra colocar na árvore, R$ 19,95. Tem guarda-chuva, R$ 16,95. Mais botinhas, ó, vários modelinhos, ó, R$ 19,95. Isso daqui, ó, que eu não sei o que que é, que tá R$ 16,95. Arvrinha, R$ 16,95, ó, botinha, presentinho. Muitas opções, ó, essas bolinhas, R$ 34,95. Tão lindas, né, gente? Tá tudo muito lindo, ó. Tem essas daqui, ó, R$ 19,95, ó, vou pegar pra vocês verem o tamanho, ó, tá vendo? Tão bastante bolinha também. Tem aqui, ó, R$ 14,95. Várias cores. Tem aqui misturado, ó, com tamborzinho, bolinha. Tá show, né? Olha os enfeites da loja, gente, que bonito, olha. Essas arvrinhas, tem de R$ 39,00, tem vários preços essas arvrinhas, Papai Noéz. Olha, tá muito bonito. Aqui, ó, dá pra ver do lado de fora? Ó, essas amufadinhas, olha aqui essa decoração, que linda. E dá pra ver ali também do lado de fora, ó, tem... Essas arvrinhas brancas também são uma gracinha. Muito top. Então, gente, já cheguei em casa, já tomei um banho. Agora eu vou fazer um pastelzinho. Porque, nossa, gente, eu tô até cansada. Andar na rua é ruim, né? Cansa, é muito cansativo. Ainda mais no calor. Aí eu já cheguei, tomei um banhozinho pra ficar fresquinha, né? E agora eu vou fazer um pastelzinho pra lanche. Fazer a carne moída. Vou fazer aqui nessa panela aqui mesmo, tá feinha? Tá. Mas é um caldeirãozinho, já é tão antigo. Então, eu vou fazer aqui mesmo, que eu acho que vai ser o suficiente. Vou picar uma cebolinha aqui, ó. E vou fazer a carne moída, que eu vou fazer metade de carne moída e metade de presunto com mussarela. Vou intercalar. Aí eu vou colocar aqui, ó. Uma cebolinha picadinha, né? Pra dar um gostinho na carne gostoso. Aí eu gosto de colocar, pra dar um gostinho, a cebola. Gosto de colocar também. Aí eu coloco o molho shoyu e o alho com ervas. O chimichurri, né? Eu não achei, por isso que eu não trouxe. Aí eu gosto de colocar, pra deixar, e deixo ela bem sequinha. Também gosto de colocar o molho, mas mesmo assim ela fica bem sequinha. Porque se você deixar ela molhada, na hora que você vai fazer o pastel, ele espirra gordura pra tudo quanto é lado. Então, tem que deixar bem sequinho. Colocar também um temperinho. Não muito, né? Porque se não salga, porque o próprio shoyu, né? É muito salgado, né? Deixa já as coisas bem salgadas. Vou colocar essa daqui. Comprei essa de pacotinho mesmo. Vamos ver se ela é boa. Agora eu vou jogar um pouquinho de água e vou deixá-la aqui. Então, vou aproveitar aqui, ó. Já vou aplicando o presunto e a mussarela. Pra adiantar. E aí E aí Então, gente, eu já vou abrir a massa aqui, ó. Nossa, minha água não consigo fazer muito calor. Eu tenho que ficar assim, tomando água o tempo todo, direto. Não consigo ficar muito tempo sem tomar água. Ui! Vou fazendo as coisas e vou tomando água. Agora eu vou abrir a massa, enquanto a carne ainda termina, ó. E o... Aqui eu coloquei também, ó. Já um pouquinho de orégano. Pra cima. Aqui eu coloquei também. E aí E? E? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui ó, enquanto a carne vai secando, aqui eu já coloquei a panela E aqui ó, pra colocar os pastéis eu já vou fritando aqueles que eu já fechei E vou deixando a carne secando aqui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, gente, ó Já finalizei os pastéis por aqui, ó Coloquei uma suquita Aí aqui tá os molhos, ó Nossa, que eu amo esses molhos Agora, esse verdinho é o melhor Então agora a gente vai comer um pastelzinho E é isso, gente E foi esse, gente, o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Já curte, comenta, compartilha Não esquece de se inscrever no canal Um beijo e até o próximo video